Boa tarde, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal Teira da Vida, seu Caipo. O vídeo de agora, de hoje, é um OCP, Oficina de Criação de Personagem. Eu vou fazer um esquema mais ou menos assim. O título do vídeo é A Melodia da Forma. Eu vou debater a utilidade da forma, que é a melodia da forma. Melodia no sentido de harmonia mesmo, no sentido de sonoridade, de utilização, de apreciação. De você sentir a forma e ela te afetar. Mas, para além de melodia da forma, e eu não sei se eu deixo isso como subtítulo ou não, porque eu gostei do título. Eu não quero estragar o título. Mas eu vou debater a instrumentalidade da melodia da forma. Mas eu gostei do título, então. Acho que eu vou deixar essa melodia da forma mesmo. Deixo a instrumentalidade para o meio do vídeo e tanto faz. Então, qual é a pegada? Eu sei que vocês usam coisas diversas no dia a dia. Por exemplo, digamos que tem uma vassoura. Você usa para varrer o chão. Você tem uma esponja. Você usa para lavar, limpar alguma coisa. Você tem um pano de prato. Você usa para enxugar coisas, limpar as superfícies. Formas materiais. Você tem uma utilização direcionada para elas. Quando você pensa em coisas não materiais, você tem uma utilização da forma dessa coisa não material? Isso é uma questão. A resposta é sim. Por exemplo, quando você diz que é melhor vestir cores brancas em dias quentes porque reflete mais o sol, então você veste roupas brancas em dias quentes. Quase não tenho camisa branca. Agora tem uma... Então, o que você está fazendo? Fazendo uma melodia do conceito. O conceito branco, o conceito de repelir o calor, o conceito de repelir o sol. E se as coisas têm forma? Não e sim. Elas têm utilização na prática, onde você tem uma apreensão de um conceito, de uma referência, de uma estruturação significativa e correspondencial. Porque tem que ter uma correspondência. Você tem o branco. O branco é designado como uma cor. E essa cor tem uma forma. A forma é a branquitude. Será que isso existe? Branquicidade. Ela tem uma propriedade. A propriedade dela é ser branca. E para além disso, ela tem uma propriedade agregada, que é refletir a luz, esquentar menos ou algo do gênero. Eu usei essa metáfora estranha para dizer que coisas que não têm forma, como cor, têm significado e têm uma melodia. Você pode chamar sentimento é mais fácil. Pega amor. Amor tem forma. Bom, a forma é a correspondência sobre a qual se direciona o afeto, no caso sentimento, amor. Mas o sentimento tem, para além do objeto onde ele se direciona e para além do objeto de onde ele é de vem, ele tem forma. Melodia da forma. Quer ver outras coisas que não têm forma, que entram na melodia da forma, que é engraçado? Que não são coisas materiais, né? A gente pode pensar em... Ah, quer ver? Coisas bem... bem bestas, assim. Coisas fúteis do dia a dia. Senso comum, essas coisas assim. Ah, vamos ver. Vou pegar exemplos mais metafísicos, talvez. A existência de... Bom, não vou falar de Deus. Vou falar que existem dragões. A existência de dragões. Não, mas existem desenhos de dragões que correspondem, faz uma correspondência a uma forma inexistente, conceitual, agregada, que junta elementos provavelmente existentes para dar uma espécie de materialidade para uma representação de uma figura mítica, que seria o dragão, que tem propriedades reptilianas, propriedades, digamos, de aves também. Porque ele pode ter asas, voar, depende do dragão que você está pensando. Você pode pensar em um dragão chinês que não tem nada a ver com isso. Que é serpente, né? Mas, digamos, um dragão europeu, convencional, um dragão vermelho, europeu, clássico do RPG. Ele pode, ou não, ter patas dianteiras, ele pode ser as patas de extensão das asas dele, depende. Ele pode ser um pouco mais de dinossauro, né? Se ele for dinossauro, ele é quadrúpede, com asas. Se ele não for um dinossauro, né? Uma variação de dinossauros, porque ele também é representado em... Como exemplo, um dragão, ele tem essa... Ele é agregado com reptilianos, no caso de variações de dinossauros, ou ele pode ser agregado com reptilianos, com variações de pterodátil, que também é um dinossauro. Mas, de um modo ou de outro, enfim, sem entender a lógica. Dragão não existe. Dragão tem forma. A melodia da forma. Entrando um pouco no campo do sentimento, tem conceitos abstratos, tem conceitos filosóficos, como o conceito do absoluto, a melodia do absoluto, a melodia do tempo, a melodia do espaço, a melodia do, por exemplo, da velocidade, a melodia... São parâmetros de medida, né? Você está percebendo, né? Melodias abstratas. Melodias de formas abstratas. O número 1, a matemática, em geral, o campo dos números, o campo do idioma, das letras, são simbólicas, mas são também abstratas, que correspondem a uma espécie de formulação de alfabeto para meio que transcrever a sonoridade da expressão vocal. Ou, ao contrário, às vezes a sonoridade dos símbolos forçam uma expressão de leitura vocal. Mas, normalmente, acho que a origem é mais diretiva do vocal para a expressão simbólica do que o contrário. Hoje em dia acontece o contrário também, mas acho que, de origem, primeiramente, a vocalidade. Eu não sei, não tenho certeza, não estudei isso. Mas, enfim, melodia da forma. Aí, o que eu quero dizer com melodia da forma? Ah, eu vou entrar no que eu queria falar mesmo depois de sete minutos falando aleatoriamente. Vocês já pegaram um sistema filosófico? Vocês já pegaram um sistema de psicologia? Ou um livro de medicina? Ou um livro de história? Ou um livro de matemática? Ou qualquer livro? Ou estudar um autor? Estudar um período histórico? Uma sociedade? Antropoleticamente? Geograficamente? Não sei. Você escolhe o ângulo. O que você vai fazer? A melodia do intelecto, que é uma espécie de melodia racional, que é uma espécie de melodia de compreensão e entendimento do objeto, que tem uma espécie de metodologia. E tudo isso, o que é? Ferramenta. Ferramenta para você observar e compreender o mundo. A melodia da forma é você conseguir tangenciar, dar uma densidade na forma do objeto que você estuda. Se você estuda história, tem um objeto. Se você estuda geografia, tem um objeto. Se você estuda física, tem um objeto. Seja ela clássica, seja ela quântica. Se você estuda filosofia, tem um objeto, que é o pensamento humano. Se você estuda química, tem um objeto. Então tem a melodia da forma. A forma, ela necessariamente, bom, não necessariamente, mas enfim, ela tende a corresponder a coisas materiais, coisas reais, coisas que os sentidos conseguem compreender, ou coisas que o intelecto consegue... imaginar, ilustrar, desenvolver, criar mesmo, né? Embora seja aquele paradoxo de que você não consegue imaginar uma nova cor, do mesmo modo como você não consegue imaginar um dragão que você não consiga juntar elementos que existem. É a mesma coisa com o unicórnio, com o pegasus, com o ornitorrinco, mas o ornitorrinco existe, com animais míticos, os mais diversos, grifos, quimeras, todos os animais míticos. Ou seres míticos. Como é que você imaginar Deus? Qual a forma de Deus? Qual a aparência dele? Ele tem nariz? Ele tem boca? Dizem que ele é semelhança do homem, né? Que o homem é semelhança dele. Ao contrário. Então, ele, teoricamente, é um macaco pelado. Desculpa a grosseria. É um ser humano com cabelo, talvez velho, talvez não. Ou ele é a existência como um todo, só que ele pode vir a ter uma forma fixa. Se você imaginar a forma fixa dele, que forma você vai imaginar? Você consegue imaginar uma forma que você não imaginou nunca? Eu vou pôr um exemplo um pouco grosseiro de quando eu era criança. só pra você ter ideia do que é a melodia da forma. Eu, quando eu tinha 6, 7 anos, eu ouvi a palavra vagina. Eu era criança. Eu não tinha a mínima ideia o que significava. Eu nunca tinha visto uma. E se eu tivesse visto, é tipo quando eu era bebê e todo dia tinha esquecido. E eu não sabia o que era. Eu não fazia correspondência. Os adultos, os pirralhos de 11 e 12 anos, que eram mais madurinhos, né? Mais saidinhos, falavam várias coisas, falavam besteira. E eu... Eu nunca conseguia imaginar, porque eu nunca tinha correspondência. Eu só fui ter correspondência bem depois, porque eu sempre fui ingênuo. Mas bem depois que eu fui sacar, ah, isso faz correspondência com isso, essa é a forma disso, isso é o nome disso, eu não sabia que a palavra referenciava. E palavras em outros idiomas, isso é mais simples ainda. Você pega o alemão, joga uma palavra na tua cara, você não tem a mínima ideia o que aquilo significa. Um monte de símbolo, letra, sonoridade possível, que você não sabe nem se pronuncia certo ou não. Melodia da forma. Mesma coisa com qualquer outro ser, seja ele metafísico, seja físico, seja ele criativo, seja ele de observação sensível. Então a melodia da forma é isso. É bem interessante, é bem interessante. E aí, o que eu vou dizer? Tava falando de sistema filosófico, né? Melodia da forma é você usar a forma como ferramenta para você moldar o mundo. Por exemplo, um martelo. Por exemplo, uma chave de fenda. Por exemplo, um instrumento de música. O martelo você usa para quebrar coisas, para martelar objetos. O machado de fenda é para você desparafusar o parafuso, que faz uma espécie de correspondência com um objeto, que é o parafuso, um parafuso e um machado de fenda não faz muito sentido. Mas, enfim, tem uma espécie de cooperação entre eles e coexistência. Mas voltando. Se você tem um instrumento musical, qual é o instrumento musical que é o mais complexo? Qual é o mais difícil de tocar? Qual é o que dá as sonoridades mais diversas? Um violão tem seis cordas. Um piano não tenho nem ideia quantas cordas tem. Uma harpa não tenho nem ideia quantas cordas tem. Tem violão de sete cordas também, ou mais. Tem o shamisen, que pode ter duas ou três cordas. Acho que pode ter duas, não tenho certeza. Mas acho que tem pelo menos três cordas. Tem instrumentos como a flauta doce, que é uma flauta simples. Tem instrumentos como o saxofone. Eu não sei qual é o instrumento de sopra mais complexo que existe. Eu não tenho nem ideia. Mas, enfim, tem variedades. Se você tocando uma flauta, tocando uma garta, tocando violão ou piano, tem uma sonoridade diferente. E você faz uma orquestra juntando instrumentos. Que é uma metáfora que eu criei agora, não sei porquê. Mas você faz uma orquestra misturando instrumentos. O martelo é a mesma coisa. Se você quer usar o martelo, você pode usar em certa potência. Ele tem certa utilidade. Shard Fender também. E cada instrumento tem uma harmonia, tem uma melodia. O martelo bate e quebra coisas. A Shard Fender desparafusa. Ou você pode usar ela como uma faca. Perfurar as pessoas. O que não façam isso é feio. Mas ela vira um instrumento de ataque. O martelo também, no caso. Mas, voltando. A harmonia da melodia das formas é o seguinte. Todo filósofo, ele é como se fosse uma ferramenta. Todo sistema filosófico, ou todo sistema cultural, é uma ferramenta. O como você toca essa ferramenta é individual. Se você dá o violão na mão de uma pessoa, e dá o violão na mão de outra pessoa, cada uma vai tocar o violão de maneira diferente. Digamos que nenhuma dos dois aprendeu a tocar, para ficar um pouco mais fácil a metáfora. Mas se um já aprendeu, complica um pouco. Mas digamos que nenhum dos dois sabe tocar violão. Cada um vai tocar diferente. Cada um vai fazer uma música diferente, uma melodia diferente, um ritmo diferente, vai utilizar acordes, notas diferentes. Quem tem notação, se a pessoa não sabe tocar, não sabe o que é nota. Mas ela vai ter uma leitura e uma consequência na utilização dessa ferramenta. Sistema filosófico, a mesma coisa. Sistema cultural, dos mais diversos, morais dos mais diversos, a mesmíssima coisa. Toda ferramenta na mão de uma pessoa é mais ou menos impossível de se determinar o que vai acontecer. O que acontece é, a gente cria uma metodologia de utilização das ferramentas. Quando você tem um violão, você aprende a tocar, o outro copia você, ele aprende a mesma coisa que você. Alguém vai lá e cria notas e dá notações para sonoridades diversas. Cria um alfabeto de notas para criar uma espécie de partitura para que padronize a utilização da ferramenta. Partituras padronizam a utilização da ferramenta. Se você tocar o violão sem utilizar a partitura, você não sabe o que você está dando um lá, um fá, um dó, ré, mi. Agora, se alguém que padronizou e tem o alfabeto para ler, ele lê de acordo com o alfabeto da partitura. Agora, a partitura corresponde às notas ou aquele que não sabe as notas e toca aleatoriamente está fazendo notas que não existem? Não é uma questão. Eu não sei responder. Sinceramente, eu não sei responder. A pessoa pode ler com a partitura e a partitura se torna um alfabeto referencial, se torna uma estrutura, um esqueleto para que você utilize um instrumento, ou você usa, sim, a partitura e você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Racionalidade e cultura humana é criação de instrumentos e partituras. É criação de métodos de leitura. É criação de métodos de averiguação e de ciência de utilização desses métodos e dos objetos em si, dos instrumentos. Filosofia é a mesma coisa. Psicologia, história, geografia, matemática, química, física, todas as matérias são assim. Elas têm um objeto, que é o mundo, uma metodologia de análise, uma metodologia de conceituação, que são a linguagem, o vocabulário, os simbologias, como a matemática, que tem a simbologia própria, a leitura dessa simbologia, a utilização dessa simbologia para fazer correspondências aos objetos existenciais. A matemática vai fazer um paralelo entre abstração e realidade, tanto subjetiva quanto objetiva. Normalmente, na hora que ela é estudada, ela é estudada de maneira abstrata. Mas, todo o número 1 corresponde a alguma coisa na realidade, nem que seja a correspondência da expressão do indivíduo que está expressando o número 1, pensando o número 1, realizando o número 1 através da linguagem, através da sua própria abstração individual, que está criando o quê? Uma melodia da forma. Melodia da forma, da materialização, da abstração matemática. Mas, voltando para os instrumentos. Então, temos o objeto, que é o mundo, temos o alfabeto, que é a linguagem, o instrumento, a possibilidade de criar uma partitura, ou algo que consiga fazer palavras e correspondências, estruturas racionais, que metodologizem, que criem uma espécie de utilização funcional e avançada, exitosa e... Como você pode dizer, eu esqueço sempre a palavra, mas é uma... é uma utilização... Qual é a palavra? muito produtiva, sabe? Uma utilização... Não evolutiva, mas adequada. Adequada no sentido de que ela é... Ela é... Tem sempre a palavra que eu esqueço. Eu estou usando... Agora eu esqueci da palavra que eu estava usando. Exitosa é o que eu usei antes, né? Que tem êxito. Mas, não, isso é qualitativa, talvez, digamos. Você tem uma qualidade na utilização da ferramenta. Você tem uma qualidade no manejo. Você tem uma evolução, não uso de palavras, mas um êxito superior na complexidade de utilização da ferramenta, ou seja, do objeto que você está analisando, porque você tem uma metodologia, uma ciência, um respaldo racional que cria a melodia da forma efetiva a utilização da ferramenta. Tudo isso para dizer que tudo o que eu faço nesse canal, todos os ACPs, todos os FDs, todos os AFs, até o Filosofia Viva, com certeza, ou outros quadros aqui que eu não vou citar, são mundo, podem também ser ferramentas, eles podem ser objetos estruturantes, ou seja, alfabetos, possíveis de efetivar um ângulo de utilização para a leitura de um objeto. Qual objeto que você vai ler? Nas ACPs, preponderantemente personagens, pessoas, individualidades, psicologia, em geral. Na Filosofia Viva, a abstração filosófica de questionamento, de elaboração de sistema, de conceituação, de reelaboração de conexões, de correspondências entre conceitos e entre implicações que têm um propósito de entendimento do mundo e de compreensão de alguma coisa. O que eu quero dizer com a melodia da forma e essas três, quatro palavras, a melodia da forma, eu estou usando elas para dizer que não importa se o nosso tema é inútil para 100% das pessoas. Ele é uma ferramenta, ele está ali como um martelo largado no meio do nada. Se você quiser utilizar esse martelo para fazer alguma obra, para martelar alguma coisa, você utiliza. Ou se você pensar nele como um instrumento, como por exemplo um violão, você pode utilizá-lo para tocar um instrumento que é entender a realidade, ou seja, através dessa ferramenta que eu estou dizendo que ela é um instrumento talvez musical por causa do par de melodia e tal, você pode fazer música. OCP, FD, AF e aí, Filosofia Viva, FV, são isso. São potências instrumentais possíveis de utilização para descrever o mundo como uma perspectiva específica, metodológica de entendimento e de análise das coisas. É a minha perspectiva filosófica, é a minha perspectiva psicológica, é a minha perspectiva criativa e é o meu hobby de lançar vídeos assim com essas elaborações das mais diversas que podem ou não ser utilizadas dependendo da pessoa. Se você dá um violão na mão de uma criança, ela vai tocar errado. Se você dá um violão na mão de uma pessoa que tem a noção de partitura, que já estocou outros instrumentos de corda, ela pode dominar o violão. A mesma coisa com as OCPs, a mesma coisa com a FV, a mesma coisa com a F. Se você quiser utilizar isso como um instrumento musical e fazer música através disso, utilizando a metodologia ou pelo menos a circunferência cultural que isso tem, a abrangência cultural que isso tem, talvez conteúdo, eu não sei se tem conteúdo, eu não ligo para isso na verdade, mas você pode utilizar. E é por isso que eu falei que esse vídeo é a melodia da forma, ele é uma espécie de metáfora instrumental para dizer que tudo que eu faço é inútil, mas é um instrumento que pode ser, assim como todos os outros instrumentos que são tocados por segmentos sociais, por pessoas que vão se formando gradativamente e dando uma tradição de pensamento, seja ela filosófica, seja de um filósofo, uma tradição filosófica específica, seja de uma tradição de pensamento de historiador, uma tradição moral qualquer, ela está herdando um alfabeto, herdando uma metodologia e aplicando no objeto. O objeto normalmente é a sociedade, o objeto normalmente é antropocêntrico, é normalmente uma vazão social mesmo, que diz respeito ao homem, ao humano, principalmente o humano porque o homem é preconceituoso, quem esquece de ser mulher, mas ao humano, a consideração ampla das nossas relações interpessoais, relações sociais, da teia de interações e consequências e causalidades que dá em tudo no mundo. Então, todas as ferramentas podem ser utilizadas dependendo de quem a utiliza. Você pode, por exemplo, ler o livro do Hitler, a metáfora horrível, mas se você for um bom músico, você consegue utilizar de maneira positiva porque você consegue tocar uma melodia da forma adequada. Nem que seja para negar o livro, nem que seja para usar ele de contraste, mas ele é parte da obra humana, então ele é uma espécie de ferramenta. Você pode usar ferramentas, nem que seja Heidegger, nem que seja Hegel, ou Marx, ou Kant, estou falando dos filósofos, mas tem outros tipos de pessoas além de filósofos no mundo, pode ser um médico ou qualquer outra pessoa, ou Darwin, ou qualquer outra pessoa, enfim. De um modo de outro, você pode usar eles como ferramentas, como instrumentos, como possíveis alfabetos metodológicos para você compreender o objeto no ângulo deles ou com um ângulo comentatorial seu, um ângulo que diverge, que critica, que analisa, que aprofunda, que diversifica, ou não. Você também pode escolher não diversificar. Você pode escolher simplesmente se abster e se tornar um estudioso um pouco distante e não querer ser um produtor junto ao objeto ou a ferramenta que você está utilizando. Você pode simplesmente ser um bom tocador de partitura e não criar músicas, e não criar melodias próprias com o instrumento que você toca. Faz sentido? Por exemplo, você pega e começa a tocar como cover, você pega um violão e começa a fazer cover de várias bandas e você não cria nenhuma partitura, nenhuma composição particular pessoal. Isso explica o que eu sou, fazendo os meus instrumentos, fazendo todos esses negócios aqui que eu faço, eles são instrumentos que podem ou não ser utilizados. Podem ou não ter potências ou melodias interessantes. Podem ser comentados e feitos entendimentos diversos, que seriam uma espécie de entender a notação do negócio, que é entender a música que é composta de acordo com o ponto de fuga que sou eu, ou pode ser que você utilize esse ponto de fuga para você criar novas músicas e você crie uma banda ou, sei lá, algo do gênero, quem sabe? Ou, sei lá, se tiver vários instrumentos e você conseguir diversificar cada instrumento, você cria uma orquestra. Isso acontece com a filosofia, é lindo. e com outras áreas também, na verdade. É bem legal. Tudo isso para dizer que a melodia da forma é essa. É bem bacana. É bem bacana. E esse vídeo eu vou acabar por aqui porque eu não sei se ele tem muito mais coisa que não enche linguiça. Mas é divertido. E o que eu estou dizendo aqui é que não tem problema nenhum se isso aqui for um instrumento que eu desintegrar no meio da existência e nunca for tocado por ninguém, por bem ou por mal. Que nunca aprendeu ninguém a aprender a tocá-lo ou dominá-lo, a usá-lo como ferramenta e a criar interpretações ou mesmo criar novas melodias, novas músicas, novos ritmos, nova arte na cultura humana. E está tudo bem. Tem muita gente que criou instrumentos que provavelmente não existem nos tocados mais. Eu não estou falando de instrumento musical só, estou falando de todo tipo de sistema. Tem sistemas que são obsoletos e as pessoas não usam mais. Qual a pena? Sistema científico principalmente acontece isso com frequência. A gente abandona sistemas de racionalização do mundo para ter um novo parâmetro metodológico, um novo parâmetro de entendimento, de correspondência com sistemas novos que a gente considera mais adequados e mais explicativos. Que eu não estou duvidando que eles são mais adequados e menos explicativos ou mais explicativos eles são. Mas eu não tenho certeza se os outros não eram também. Na verdade, eu fico bem neutro nessas questões. Eu me estendi mais dois minutos para o bobeiro. Fala pessoal, até o próximo vídeo de OCT não explicando a utilidade disso tudo aqui que eu faço. Também não tem grande utilidade na verdade porque eu também sou um multi-instrumental que fica, digamos, tentando dominar infinitos instrumentos que advém de infinitas pessoas com infinitos comentários chamado existência humana se é que vocês entendem. É bem tenso, é bem divertido, é bem mágico. Ao mesmo tempo é bem bizarro. Também é bem sem fim. Difícil. É isso aí. Falou pessoal, agora sim. Agora eu vou cancelar essa aqui senão eu não pago falar. Falou pessoal.